A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca Ela gosta de curtir, papai liado é de manhã Ela bebe, fica alegre, essa é minha amiga Fran Ela gosta de curtir, papai liado é de manhã Ela bebe, fica alegre, essa é minha amiga Fran A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca A da minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A da minha amiga Fran desce com o dedinho na boca